Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos fazer os bichinhos da fazendinha, como vocês viram no início do vídeo, e vamos precisar do molde 402, o fábrica de miniatura. Esse molde vocês encontram lá no site da Simone Moldes. A gente vai começar fazendo o casco da vaquinha, e esse modelo de corpinho dá para vocês usarem para fazer vários bichinhos. Então a gente vai colocar ali a massa para poder definir ali a parte do casco, no caso eu estou usando a massa preta, e o restante vamos completar com a massa branca. É só desenformar, o corpinho já sai pronto ali com as quatro patinhas. Vou utilizar metade de um palito de bambu para poder subir ali um pouco a massa e fazer o pescocinho. E aí a gente vai fazer isso com o corpinho da ovelha e com o corpinho do cavalo do mesmo jeito, e deixar secando. Para fazer o corpinho do porquinho, a gente vai tirar ele todo na massa rosa, e aí eu só vou fazer a marcação ali no meio das patinhas, para simbolizar a patinha do porquinho. Aí se você quiser, você pode reforçar mais um pouco as marcações que já vem no molde. E aí coloca o palito e sobe o pescocinho do mesmo jeito. Para fazer o corpinho da galinha, a gente vai usar essa cavidade ali, que seria o sapatinho do bonequinho, e aí vamos fazer ali como se fosse uma coxinha, utilizando a cavidade como medida. A gente vai fazer as asinhas, utilizando essa parte que seria o focinho. É só fazer uma coxinha, e aí a gente vai fazer as marcações, tomando cuidado de que vai ser um lado direito e um lado esquerdo. Então a gente vai fazer uma, duas marcações ali na coxinha, para poder fazer as asinhas da galinha ou do patinho, porque esse corpinho aí é a mesma coisa para fazer o patinho, tá bom pessoal? E aí no caso do patinho, a gente vai tirar ali essa parte, que seria a manga do bonequinho, se a gente fosse fazer, para a gente usar como medida para fazer o pezinho do patinho. Então a gente vai sovar bastante essa massa, faz uma bolinha, e aí a gente vai fazer ali esse movimento, na metade da bolinha para o outro lado, e aí o excesso que sobrar, que vai ser a bolinha, a gente vai achatando, para ficar desse jeito. E aí com a esteca agulha, eu vou fazer duas marcações, para poder fazer ali a divisão do pezinho do patinho. Para fazer a patinha da galinha, seria quase a mesma coisa, só que seria dividido ao meio, não teria esses três gominhos. E aí depois a gente vai colar no corpinho ali do nosso patinho. Vamos começar fazendo a cabeça do porquinho, e ela vai servir como base para os outros animais. A primeira coisa a gente vai tirar ali do molde, eu estou utilizando a cabeça fofinha, mas no molde tem mais duas cabeças para vocês utilizarem aí, aí fica ao seu critério. A gente vai fazer a marcação da área dos olhos, utilizando a esteca agulha. É só marcar ali, deixando ali no meio como se fosse um nariz, a divisão. E aí na parte da marcação da boquinha, a gente marca ali, que é para fazer a divisão, e simbolizar as bochechinhas do nosso porquinho. Eu vou vir com a esteca agulha mais fina, eu vou marcar ali a boquinha, puxando para baixo, e com a esteca agulha mais grossa, a gente vai marcar as covinhas do porquinho, que é para simbolizar como se ele estivesse sorrindo. E aí eu fiz uma espécie de feijãozinho ali, utilizando a medida da cavidade da orelha. Vou passar um pouquinho de cola, para posicionar ali onde a gente marcou no meio. E aí agora eu venho com a esteca agulha mais fininha, ou poderia ser até um palito de dente, para fazer a marcação das narinhas do porquinho. Os olhinhos eu vou estar utilizando esse aí, lá da Yuppi Biscuit, é o Yuppi 064, tamanho mini, tá bom? Os olhinhos que eu utilizo, eles já estão com a tinta relevo, eu passo, já ensinei aqui no canal, e aí eu consigo aprofundar eles. Para fazer as orelhas do nosso porquinho, eu vou utilizar essa cavidade ali, que seria um focinho de um bichinho, e vou marcar com um pincel modelador, fazendo uma espécie de uma coxinha, marco para fazer as orelhinhas. E aí é só passar cola ali na parte de baixo, e aí a gente vai posicionar ali na cabeça do nosso porquinho, sempre de trás para frente, aí você vai fazer ali um movimento que você precisa, na cabecinha do porquinho ali, com a orelha. Vou fazer um fiapinho de massa ali, e dobrar ao meio, para fazer como se fossem os cabelinhos dele ali, e aí a gente vem com o pincel modelador umedecido, e retira ali, fazendo a emenda, fazendo com que fique um acabamento mais bonito. Passando aqui para ajudar você que ainda não comprou lá no site da Simone Moldes, mas tem muita vontade de comprar e não sabe como. É bem simples de fazer, pessoal. Você vai digitar lá no Google, Simone Moldes, vai aparecer o site, e aí geralmente a gente posta as fotos dos moldes, já com o código do molde na descrição, na legenda da foto. E aí você vai pegar aquele código que a gente postou lá, que a gente colocou, e vai vir na parte de pesquisa e digitar. Um exemplo, 383 é o código do molde, você digitou lá, e aí vai aparecer o molde. Mas, Pierre, não sei o código, quero olhar os moldes, vi um molde que eu gostei, mas não estou lembrado o código. O que eu vou fazer? Você vai vir aqui na parte de departamentos, e aí vai ter moldes de silicone. Aí você vai clicar, depois você vai ver ali que tem a parte separada, por coleção, né? Tem a coleção da Selminha, da Havan, da Esté, da Fabice Monetti, a minha. Você pode escolher ali a coleção que você quer ver, ou você pode ver todo o departamento de moldes. E aí é só fazer o seu cadastro, comprar e ser feliz, tá bom, pessoal? Espero que tenha ajudado. Para fazer a vaquinha, o processo é basicamente o mesmo. A diferença é que agora eu vou usar aquela outra cavidade ali maior, de focinho mesmo, para fazer a parte do focinho da vaquinha. Passei a cola ali, e aí a gente vai marcar as narinas, puxando um pouquinho para cima, e vai marcar a boquinha do mesmo jeito que a gente marcou lá no porquinho, desse jeito, para ela ficar bem fofinha. E aí agora a gente vai usar as orelhas ali mesmo, para fazer a orelha da vaquinha. Então você vai usar exatamente essa cavidade, só que aí você vai dobrar um pouquinho ali em cima, para poder colar e ficar no formatozinho diferente. Ali na parte da orelha a gente vai fazer um furo ali, entre a orelha e a cabeça, que é onde a gente vai encaixar o chifre da vaquinha. Então eu fiz duas coxinhas ali bem pequenininhas, com a massa marrom bem escuro da Policol, e aí posicionei ali, dei uma viradinha para ficar desse jeitinho, super fofinho, né gente? Para fazer os cabelinhos, eu peguei ali uns pedacinhos de massa preta aleatório, e fiz umas coxinhas e achatei. É só você passar a cola e ir posicionando ali, não tem segredo, tá bom pessoal? É só deixar essas coxinhas aí bem lisinhas, mas se você quiser, você também pode fazer marcação. Para fazer o rostinho da ovelha, a gente vai começar marcando a área dos olhos, só que aí na parte ali de baixo, a gente vai trazer ali a parte da bochecha, o excesso de massa, a gente vai levar todo para o centro ali, fazendo já o focinho da ovelha. Então, esse modelo aí, vocês vão conseguir fazer vários bichinhos. A gente vai levando todo o excesso de massa ali para o centro, para já formar o focinho da ovelha. E aí, com a própria esteca agulha, a gente vai marcar ali as covinhas, no canto, e aí com a outra, a gente vai marcar a boquinha. Então, a gente vai puxar ali embaixo, já vai fazer a boquinha aberta da ovelha. Aí, agora eu venho com a esteca de faquinha, e vou marcar ali o meio do focinho da ovelha, para depois a gente colocar o focinho dele, que no caso aí eu vou estar utilizando a cor rosa, porque eu estou fazendo a fazendinha rosa, mas aí você poderia usar o azul para fazer um menininho. Tá bom? É só fazer um triângulo com a massa rosa, e colocar ali na marcação que a gente fez. Aí já vai ficar o rostinho da ovelha. Para fazer o cavalinho, a gente vai usar a mesma base, só que a diferença é que a gente não faz a marcação no meio ali do focinho. A gente vai colocar ali uma minhoquinha embaixo, para fazer ele de boca fechada. Então, se você quisesse fazer o cavalinho com a boquinha aberta, igual ali o da ovelha, você poderia. E aí eu marco as covinhas ali para poder grudar. E aí a única coisa que eu faço é as narinas, como a gente fez lá na vaquinha, a gente vai fazer aqui também no cavalinho. Para as orelhinhas, a gente vai precisar de duas coxinhas, não precisa ser muito grande, para poder fazer as orelhinhas dele. E aí é só passar a cola e posicionar sempre de trás para frente. E aí você já vai ter as orelhinhas ali do seu cavalo. No caso, a gente está fazendo uma erguinha. E aí o cabelinho da erguinha, a gente vai colocar igual a gente fez o da vaquinha. Só que aí nesse caso eu estou prolongando um pouco mais, para poder ficar maior. E eu só estou utilizando duas ali, duas mechas de cabelo no nosso cavalinho. Ou erguinha. E aí eu estou fazendo agora uma minhoquinha bem fininha com a massa rosa. Passo o rolo de abrimassa ali bem de leve. E aí a gente vai fazer ali as rédeas da nossa erguinha. Tá bom, pessoal? No caso eu estou utilizando rosa, aí você pode utilizar a cor que você quiser. E aí é só deixar secando também. Para fazer o rostinho do patinho, a gente fez a mesma base que a gente aprendeu lá no primeiro rostinho. E aí agora eu peguei uma quantidade de massa ali, não muito grande, para poder fazer a parte de cima do biquinho dele. Então é só você fazer ali um rolinho, achatar, passar a cola e dar esse movimento assim meio ondulado. E aí para o de baixo, a gente vai fazer a mesma coisa, só que menosinho. E aí a gente vai colocar ali rente um no outro, desse jeitinho. E aí agora a gente vai vir com, pode ser a esteca agulha ou o pincel modelador, e marcar ali as covinhas também, para deixar ele com aspecto sorridente. Vou colocar ali uns cabelinhos nele, para poder finalizar e dar um acabamento bem bonitinho. E aí o nosso patinho fica assim, é só você deixar secando também. Para a galinha, agora a gente fez a mesma coisa ali no roxinho, e aí a diferença é que a galinha tem esse papozinho aí, então eu fiz uma coxinha vermelha, coloquei, e aí agora eu vou fazer o bico dela. O bico dela, pessoal, nada mais é do que a gente fazer uma coxinha, achatar a parte de baixo, não precisa ser muito grande, passa a cola, e aí a gente vai posicionar em cima do papo ali da galinha. E aí a gente vai vir com a esteca faquinha e marcar, e aí nos cantinhos ali, eu já venho com o pincel modelador, ou a esteca agulha, e faço as covinhas também. Aí em cima a gente vai colocar a crista dela, que é só as gotinhas, no caso eu estou utilizando duas, e aí a galinha fica pronta, é só você deixar secando também. Para finalizar ali a ovelhinha, depois que ela já estiver seca, a gente vai fazer ali com a massa branca, é só você passar cola na parte de trás, e aí a gente vai cobrir ali, como se estivesse fazendo um cabelinho de boneco, faz esse movimento, a massa não pode estar muito fina, porque a gente vai fazer a marcação, e aí eu vou tirar o excesso, mas deixando um pouquinho ali, para poder colocar na frente, porque o formato do cabelinho dela, eu gosto de fazer desse jeito aí, está vendo? Fica um pouquinho de excesso na frente, e aí eu venho com o canudo, e vou marcando, você pode usar um canudo, pode usar aqueles canudinhos que vem no pincel, e aí fica assim a nossa ovelha. Para fazer as orelhinhas, a gente vai tirar ali na cavidade da orelha, com a massa na cor pele, e aí é só dobrar também, igual a gente fez na vaquinha, passa cola, e posiciona ali na cabecinha da orelha, olha que fofinho que ficou, pessoal. Depois que a cabecinha e o corpinho já tiver secado, agora a gente vai fazer a pintura dos olhos, e as demais pinturas que precisar, é só a gente fazer os cílios e a sambrancelha, eu estou utilizando o pincel 0422 da Kondo, esse pincel vocês também encontram lá no site da Simone Maltes, e aí para colar a cabecinha no corpinho, eu uso a cola instantânea da Policol, é só você posicionar ali na cavidade que você já tinha feito, e aí depois que você tiver colado tudo, você vai fazer as pinturas, tá bom? No caso eu estou utilizando aí a tinta preta também, para poder fazer a pintura da vaquinha, faço ali aleatoriamente no corpinho dela, e aí eu coloquei uns lacinhos nos meus bichinhos, tá bom? Porque como eles são da Fazendinha Rosa, você tem várias opções de lacinho lá no site da Simone, como também no próprio molde, fábrica de miniaturas, vem o lacinho. Olha como ficou fofo os nossos bichinhos da Fazendinha, pessoal, espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de deixar o joinha, tá bom? E compartilhar esse vídeo, e para quem ficou até o final, eu vou dar uma dica extra aí, que são as cores que eu uso para fazer esses bichinhos. Eu uso as massas da Policol nas cores branca e natural como base, para fazer o cavalinho eu vou utilizar aí a massa amarelo, tá bom? Amarelo ouro, e vou adicionar um pouquinho do marrom e do laranja, até chegar nessa tonalidade, eu também uso um pouquinho de branco. Para fazer o patinho, eu utilizei o amarelo normal e o amarelo ouro, aí eu coloco como base o branco, tá bom? Só que bem pouco, para não ficar muito claro, aí vai depender do que você quer. Para fazer a tonalidade do porquinho e da ovelhinha, eu pego a massa branca da Policol, e vou adicionar o laranja neon, é assim que eu faço os tons de pele dos meus bonequinhos agora, e aí fica nessa tonalidade linda. Então assim, vai depender muito do que você vai querer, tá bom? Para fazer branco, é o branco mesmo que eu uso, e aí para fazer esse rosinha, é a massa rosa da Policol. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri